Esse não é um esporte físico, isso não é uma vida pra qualquer um, não é uma vida pra um simples mortal, né? Isso é vida pra maluco. Maluco obcecado, me chamam de muita coisa difícil pra um mortal, compreenderam a mente louca, vejo. Poucos falam muito e muitos fazendo pouco, falsos julgando fracos e fortes virando jogo. Olhares ao redor, assustam com meu tamanho, nem ao menos me conhecem, Mesmo assim tão criticando o ângulo, com a mente aberta e o coração fechado, com Deus na liderança e um coração blindado. Mergulhei no mar profundo, cheio de escuridão, uma vida dedicada, chamada musculação. A barra bate no peito e assim me sinto bem, minha mente tem defeito na cabeça de alguém. Tenho hora pra tudo, respiro esse mundo, adquiri conhecimento pra usar cada segundo. Evoluindo mentalmente para nunca fraquejar, dentro do meu trino quebro fibra muscular. Hoje eu não consigo viver sem estar dentro de uma sala de musculação, porque isso é uma terapia pra mim. Isso pra mim é onde eu esqueço de todos os problemas. Pra que ser só mais um, se posso subir no topo? Pra que seguir a regra, se sou dono desse jogo meio? Quase doentio, até sinto arrepio. Difícil achar alguém pra entender o meu perfil. O perfeito pra você, pra mim pode não ser. Criei o meu padrão, diferente de você. Minha vida, minhas regras, sigo a risca, minhas metas. Ignoro o falador, vim de baixo, não me afeta. Talvez eu seja louco, talvez tenha razão. Talvez meu manicômio seja a musculação. Guardo os meus sonhos e luto pra conseguir só. Quero ficar grande e ninguém vai me impedir. Treino, dieta, penso positivo. Brilhar, subir no palco, esse é o objetivo vivo. Como campeão, se disputa é pra ganhar. Pra que ser o segundo, se posso me destacar? Então, faça aquilo com vontade, faça aquilo com amor. Tudo vai fluir, tudo faz naturalidade. Seus objetivos vão ser alcançados com certeza. Pulsação em cada veia, assusta quem vem olhar. Levanta esse peso e sobe sem reclamar. Projeto horroroso, projeto ficar estranho. Fala, fala mais, que aumento o meu tamanho. Quem não tem capacidade vai tentar desmerecer mais. Lamento te falar, não é vida pra você. Emoção a flor da pele, adrenalina animal. De costas te espanto pro tamanho do dorsal. Um corpo que apavora e assusta quem olhar. Um coração que chora de emoção ao segurar. Um troféu de campeão merecido premiado. Sempre serei humilde, mas nunca serei coitado. Do meu lado, só guerreiro considero aliado. No meu bonde marombeiro, nunca fingi de coitado. Minha felicidade nunca veio de bebida. Treinar me faz viver e isso é minha vida. Quem indica os padrões da sociedade? Quem vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado? Se eu prefiro escutar rap, a Beethoven, o problema é meu. Isso não vai me fazer inferior a outra pessoa. Eu ouço muita gente falar que bodybuilder sofre. Sofrimento não se escolhe. Você escolheu isso por amor. Faça por amor. Faça por algum objetivo. Esse é meu mundo. Essa é minha vida. Entendido as regras, sou eu. Tchau. Tchau.